Oi gente bonita do meu canal Aqui é a Tassiana do canal Tenha Medo Sejam bem vindos ao meu canal Hoje eu trago para vocês um relato do blog Além da Imaginação Mas antes de contar esse relato para vocês Eu vou pedir para vocês deixar o like de vocês E também não se esquecer de se inscrever Se você é novo no canal, seja bem vindo E se você já é das antigas Compartilhe esse vídeo na sua rede social Me siga lá nas minhas redes sociais Não se esqueça de me seguir Para todos vocês, uma boa tarde Algo na floresta Essa história não é minha E nem de fantasma Mas me parecia bastante estranha A ponto de eu mandar para vocês Um dia um amigo meu resolveu ir caçar na floresta Aqui perto da cidade, no interior de Minas Ele pegou um rifle bem grande E entrou na caminhonete dele E foi até a estrada de uma floresta Chegando lá, ele saiu do carro E se enfiou no meio da floresta Andou por um bom tempo procurando algo para caçar Depois de um bom tempo andando Ele achou um barracão Numa clareira pequena Ele achou bem estranho aquele barracão lá No meio do nada Há horas de caminhada da estrada mais próxima Ele chegou mais perto para dar uma olhada O barracão parecia ter só um cômodo Tinha uma porta na frente e uma janela de cada lado As janelas estavam pintadas de preto E não dava para ver nada através delas Ele não achou uma boa ideia ficar ali perto daquele barracão Meio assustador E se virou para ir embora Assim que entrou na mata de novo Ele começou a ouvir o barulho De um bicho pisando nas folhas do chão E quebrando gravetos atrás dele Ele apressou o passo Mas não conseguiu se mover muito rápido no meio do mato Quando o barulho estava bem perto dele Ele olhou para trás E ele viu algo que ele imaginava que nunca ia ver Dentro de uma floresta em Minas Gerais Duas panteras negras Ele ficou aterrorizado Ele não tinha ideia do que aquelas panteras estavam fazendo ali Na frente dele Uma delas abaixou Como se estivesse pronta para dar o bote Encarando ele com aqueles olhos amarelos E com as garras afiadas Ele achou que ia morrer ali mesmo Devorado pelas panteras Então ele notou Que elas não estavam sozinhas no meio do mato Saíram duas pessoas Pelo menos era isso que parecia Com robes pretos Que cobriam o corpo todo E capuzes que cobriam seus rostos Ele viu que uma das figuras estendeu a mão Era uma mão branca Muito branca e magra Os nós dos dedos eram grossos E as unhas compridas amareladas Para as panteras E elas simplesmente sentaram Com um simples gesto Ele olhou de volta E viu que começaram a sair Mais figuras no meio do mato Ele se viu cercado Devia ter umas oito ou nove Que ele não podia ver Ele empunhou um rifle Com um dedo no gatilho E estava pronto para disparar Mas aquelas pessoas Estavam paradas no lugar Sem falar nada E sem se mover Assim como as duas panteras negras Ele começou a andar devagar Para trás Para longe das panteras Viu um lugar Onde as pessoas de robes pretos Estavam mais afastadas E passou pelo buraco da roda Depois que ele se viu Saindo do círculo Ele então correu Pela floresta Pelo caminho que ele tinha vindo Até hoje ele diz Que tem certeza Que aquelas coisas estranhas Só não atacaram ele Por causa do rifle Ele nunca mais entrou Naquela floresta Para caçar E sempre que alguém Fala algo de ir para lá Ele conta essa história Sobre essas pessoas de preto E seus bichinhos de estimação Que não deveriam existir por lá Esse relato é de José Augusto Da Pedra Azul Minas Gerais Bem gente Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo relato do blog Além da Imaginação Uma boa tarde para vocês Tchau 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 Tchau